Música Música Menina vai, com jeito vai, se não um dia a casa cai Menina vai, com jeito vai, se não um dia a casa cai Se alguém te convidar, pra tomar banho, quem vai tentar? Na piquenique, na barra, na tijuda, volta a fazer o programa no joar Menina vai, com jeito vai, se não um dia a casa cai Menina vai, com jeito vai, se não um dia a casa cai Sassassaricando, todo mundo leva a briga no arão Sassassaricando, abre o baú, o brotinho e a mamã O velho na porta da Colombo, é um assombro, sassaricando Quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só Não tem seu sassarico, essa vida é um nó Sassassaricando, todo mundo leva a briga no arão Sassassaricando, abre o baú, o brotinho e a mamã O velho na porta da Colombo, é um assombro, sassassaricando Sassassaricando, abre o baú, o brotinho e a mamã É, tá cheia